Alguma vez você já se perguntou por que certos problemas nunca parecem desaparecer da sua vida? A resposta pode estar na presença de pessoas que você permite entrar na sua casa. Segundo o Padre Pio, existem três tipos de pessoas que podem estar arruinando sua paz e afastando as bênçãos de Deus. E você já parou para pensar se os problemas financeiros, as dificuldades de saúde ou até mesmo a sensação de que tudo está dando errado podem estar relacionados às pessoas que você permite entrar em sua casa? Imagine que essas visitas, aparentemente inofensivas, possam ser a raiz de tantos problemas que você tem enfrentado. Se você tem percebido que, apesar de todos os seus esforços, as coisas simplesmente não melhoram, pode haver uma conexão entre essas pessoas e os desafios que você enfrenta. Saber quem são essas três pessoas pode ser o primeiro passo para restaurar a paz e a prosperidade no seu lar. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir quem são essas pessoas e como você pode proteger sua casa dessas influências nocivas. Sua chance de transformar sua vida começa agora. Antes de tudo, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo e também coloque o seu nome aqui nos comentários para que Deus possa mandar energias positivas para você e afaste todo o mal que está indo em sua direção. Ok? Bom, por favor, eu peço que você nunca mais deixe que essas três pessoas entrem em sua casa, pois Padre Pio sempre alertou sobre isso. 1. A pessoa desonesta A primeira pessoa que devemos manter longe de nossa casa é aquela que pratica desonestidade e malícia. Padre Pio nos lembra que a verdade e a honestidade são fundamentais em nossa vida cotidiana. Por exemplo, imagine um colega de trabalho que frequentemente engana os outros ou alguém que sempre tenta tirar vantagem de situações injustamente. Essas pessoas podem comprometer sua integridade e até influenciar negativamente seus filhos ou outros membros da família. Devemos nos cercar de pessoas que agem com retidão e honestidade, evitando aquelas que poderiam comprometer nossa fé e nossos valores. 2. A pessoa negativa A segunda pessoa a evitar é aquela que carrega uma aura de negatividade e pessimismo. Padre Pio nos ensina que a positividade e a esperança são elementos essenciais em nossa relação com Deus e com os outros. Pense em alguém que sempre reclama da vida, que nunca vê o lado bom das coisas e que constantemente coloca você para baixo com suas palavras e atitudes. A presença constante dessa pessoa pode drenar sua energia, deixando você sem forças para enfrentar os desafios da vida. Devemos nos cercar de indivíduos que trazem luz e inspiração para nossas vidas, em vez daqueles que semeiam dúvida e escuridão. 3. A pessoa sem respeito pela fé A última pessoa que não devemos permitir entrar em nossa casa é aquela que não tem respeito por nossa fé e crenças espirituais. Padre Pio ensina que é fundamental preservar e nutrir nossa relação com Deus. Imagine um amigo ou familiar que faz piadas ou críticas sobre suas crenças, que menospreza seus momentos de oração ou que tenta convencê-lo a abandonar sua fé. Essas atitudes podem enfraquecer sua espiritualidade e criar um ambiente de desrespeito em sua própria casa. Devemos receber aqueles que respeitam e compartilham nossa fé, mas nos proteger daqueles que a questionam ou a desprezam. Refletindo sobre esses ensinamentos de Padre Pio, percebemos que a escolha das pessoas que permitimos em nossa casa vai além de meras visitas ou convivências sociais. Essas três categorias de pessoas, a desonesta, a negativa e a que não respeita nossa fé, podem trazer consequências profundas para nossa vida espiritual, emocional e até material.